E aí, opa, eu tô com um negócio na boca aqui, o que que era que tava? Ah, não é, não é bicho, não é bicho, gente, tá? Eu tô sossegado, então, estamos aqui pra mais um vídeo do canal do Doutor, e vocês sabem que eu tô só com óculos, eu só achei o óculos, e eu pus essa camisa aqui porque eu não achei a minha brusa, eu não achei a minha luva, eu não sei onde tá o coisinho, eu não sei onde tá a minha touca, não, não sequestraram, é que eu peguei na hora lá pra coisar e vim fazer, e eu não achei, então, estou aqui pra fazer mais esse vídeo. Esse vídeo é pra ser rápido, é só assim uma, vocês viram aí na descrição, né, vocês vão entender pela descrição o que eu quero dizer, eu particularmente penso assim, eu não gosto de spoiler. Se você gosta de spoiler, você... Problema seu, eu não gosto de spoiler, se você gosta de spoiler, tudo bem, eu não gosto de spoiler. Então, tem um texto aqui que eu vou falar pra vocês sobre o spoiler, mais ou menos o que é o spoiler, e o spoiler, vocês sabiam que o spoiler não é legal, na própria descrição do spoiler, o spoiler não é legal. Eu falei spoiler há um monte de vez. Então, é o seguinte, spoiler em inglês, spoiler é em inglês, tá? Tradução, espoliador. Se refere ao termo espólio, espoliação, termo oriundo do meio jurídico, que se refere ao ato de privar alguém, privar alguém de algo que lhe pertence. Aquele tem direito por meio de fraude ou violência, esbulho, espoliador, ou aquele que pratica espoliação. Spoiler do inglês, para aquele que estraga, ou aquele que subtrai, deteriorando, degradando, dilapidando, ou depredando, ó. Oh, não! Vocês já viram que o spoiler não é legal. E vocês gostam de fazer spoiler? Problemas seus. Se você que é a coisa aí que vem aqui no meu vídeo, que eu vou no seu vídeo, se eu ver que no seu vídeo tem spoiler de alguma coisa, esse vídeo, vocês podem ter certeza que eu não vou assistir. Será que tá tendo esses spoilers de coisa aí? Tem spoiler de tudo quanto é coisa. Mas agora que tá na moda é isso, fazer spoiler do Guerra Infinita. Tem gente que nem assistiu. Tem gente que nem assistiu o filme, mas vê um vídeo falando do spoiler, vai e fala a mesma coisa que tá no outro vídeo, que eu já vi isso por aí, tá? Então, é o seguinte. Tem também no texto, tá escrito assim, ó. Destruir ou reduzir o prazer, interesse ou beleza de algo. Tem até, tá até escrito em inglês. Eu já vou falar em inglês. Eu já vou ver se eu consigo falar em inglês, ó. Destruir ou reduzir o prazer, interesse, beauty of something. Então, é uma coisa de destruir, de prazer, interesse ou beleza de algo. Então, galera, o spoiler não é legal. A não ser que o spoiler tiver aí a pessoa que vai ser espoliada, que vai ser coisada, que vai saber o negócio antes de ver. A não ser que ela coisou. Ela falou assim, ah, eu assisti um filme, pá, não sei o quê. Aí, tal, não sei o quê. Não, eu não vou contar essa parte, porque senão, depois da hora que você for assistir, a pessoa fala, não, não. Pode contar, eu já tô meio coisado. Eu vou assistir, mas eu vou... Aí é diferente. Eu já fiz isso, mas antes. Agora eu não faço mais. Eu não quero saber. Eu não quero saber spoiler. Tipo, eu não gostaria de saber o spoiler da vida de inseto. Procurando Dory. Procurando Nemo, né? Do Rango, que é o meu filme favorito. Do Shrek. Eu não quero spoiler desses negócios. Então, se você gosta de fazer spoiler... A não ser que eu tenho aqui comigo um negócio. Vamos supor. Eu vi um vídeo que tava falando do Walking Dead, do último episódio. Mas tem um... Eu mesmo comecei na primeira temporada, parei. Eu vi só porque os outros falam. Nessa situação, eu não vou assistir, mas eu gostaria de saber. Aí é diferente. Eu fui procurar a informação. Agora você chegar aí, expoliar aí os negócios que tá todo mundo querendo saber, querendo coisar, então não vai dar certo. Não vai dar certo. Pô, tudo bem. Não vai dar certo. Então não faça isso, pelo amor de Deus. Ok? 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 Então tá. Vamos continuar com o texto aqui, ó. Na utilização popular, passou a se referir, usualmente, como um termo que se refere a qualquer fragmento de uma fala, texto, imagem ou vídeo, tá? Presta atenção na conversa. Que se encarrega de fazer revelações de fatos importantes ou mesmo do próprio desfecho da trama de obras, tais como filmes, séries, desenhos animados, animações e animes, conteúdo televisivo, livros e videogames em que, na maioria das vezes, prejudicam ou adivinam a apreciação de tais obras pela primeira vez. Tipo assim. Existe um episódio de um negócio. Aí você vai e conta pro cara. Então, olha, o cara, ó, te vendo a televisão que estiver assistindo, que estiver passando, mesmo que ele não lembre, quando fala, ah, mas já me contaram. Então não tem graça. O cara não é assim, não tem graça. Né? Ah, não, 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 não tem graça. Não tem a não ser aqui. Não tem graça, não. Exemplo. Revelar que, numa determinada história, o assassino, surpreendentemente, não, não, mordou-mo. Sendo que isso deveria ser uma surpresa para o leitor, espectador e jogador da obra. Então, pelo amor de Deus, spoiler não é legal. Já falei alguma vez spoiler aqui no vídeo? Não, né? Quando eu falava em coisa e falar do vídeo, vocês seguem essa conta aqui no Twitter? Não, no Twitter não. Segue, digita isso aqui no Google e vê os meus vídeos. Tá? Se você tá vendo esse vídeo em algum outro lugar, que não seja no YouTube, em algum blog, não vai ver em outro blog. Você vai ver só no meu. Mas caso você tá vendo em algum lugar, no WhatsApp, alguém compartilhou, você vai lá no meu canal. Vem aqui no canal. Sei lá, vai onde é esse vídeo, é o negócio que tá postado, tá? Aí você vê todos os vídeos que vai ter. Se você não gostar de algum, tudo bem. Pode deixar de like, não tem problema. Mas se quiser deixar um like, um comentário, se inscrever e compartilhar, fica à vontade. Eu não tô fazendo spoiler nos meus vídeos. Ah, você pode fazer spoiler no único vídeo aqui que você pode fazer spoiler é do da groselha, que aí sabe o que eu bebi. Mas nem sabe o que aconteceu durante a bebida. Tá? E bebi um milho de groselha. Aí o cara vai lá ver. Então não tem como você falar. Ah, aconteceu. Você não vai falar as falas certinhas de tudo que eu falei no vídeo. Tá gato? O cara, o cara, você tá gato. Tá aí. Nesse daí eu tô livre de algum spoiler. Nos meus vídeos não dá pra fazer spoiler. Você tem que ver. Porque senão não vai dar certo. E ainda falando sobre o texto do spoiler, é o seguinte. O espoliador pode ser perpetrado de modo inconsciente ao ser comentado por um indivíduo interlocutor, que tá entre aqueles negócios, indivíduo interlocutor despercebidamente numa conversa, dessa forma o espectador, o receptor da mensagem, pode ser de forma igualmente inadvertida exposto ao espoliador. Então tipo, você tá conversando ali, o cara já pensa que não, o cara, já espoliou-se, já fez o spoiler, aí você já tá meio coisado. A espoliação também pode, contrariamente, ser fruto de uma elucubração. Eu não sei o que é elucubração. Vai escrever, eu acho que eu vou escrever aí o que é, ou vocês procuram depois no dicionário. Intencionalmente planejada e perpetrada. Ah, uma elucubração. Então acho que o cara vai contar os negócios pra ser assim, tipo assim, ah, vou esperar a hora que chegar num trecho da conversa, eu pá, conto o filme pra ele e estraga o prazer dele de assistir o filme. Vocês sabem, né? Spoiler é... O spoiler vai estar escrito assim, spoiler, entre aspas, estraga prazeres, tá? O sinônimo de spoiler é estraga prazeres. Então se você gosta de fazer spoiler, você é um grande estragador. Estragador que fala... Um grande estraga prazeres, vamos ficar assim. E por último, no texto ainda diz assim, ó. Os espoliadores são mais comumente procurados por... Quem que vai procurar um cara que faz spoiler? Será que tem gente? Eu falo, não, eu não vou assistir. Mas eu quero saber o que tá pegando. Ah, então acho que nesse caso os espoliadores vão procurar. É procurado por fãs de uma obra após sua apreciação inicial. Tipo, tem aqueles caras que fazem assim, ó. É diferente o cara fazer uma... Não é uma crítica. É uma crítica, é o cara assistir e dar a visão dele. Mas ele não tá contando o filme. O espoliador conta, estraga, conversa, tá bom? Então não faça spoiler, por favor. Então, como que eu tava falando mesmo? Ah, é. O cara veio inicialmente e tal. Aí os fãs procuram pra saber qual é que é. Mas não é pra contar a história. É só pra ter as primeiras noções. Muitas vezes servindo nessa perspectiva da obra complementar à original. Então ele só vai dar um negócio ali, um parâmetro. Tipo, ó, é assim, assim. A sada é legal. Ó, não é legal. Ó, não vai. Vai. Ó, os efeitos especials é abiscado. Ó, os negócios é chutado. Ó, é que nem os vídeos do Dr. Gordon. Eu, se eu fosse o seu, eu não ia. Mas já que você tá indo aí, já que você tá assistindo... Ó, e tem mais ainda esses caras que procuram, que querem esses negócios, permitindo a esses entender sua experimentação ligada à obra, tá? Mas aí o cara tá falando assim, ó, eu assisti e eu gostei. Eu não sei se você vai gostar. Então é diferente. Aí já não é tão spoiler ainda, mas é um negócio. É um mini spoiler. Só tá dando um tchan, né? Só tá dando um niannianos. Ou ainda, vivenciá-la de uma perspectiva levemente diferente daquela original de sua primeira apreciação, tá bom? Então, você vai contar, o cara vai falar, ó, foi assim, assim, assado, ó, eu achei legal, tá? Tem certos trechos que você vai ficar com medo, tem uns negócios, tal, não sei o quê. Mas ele tá só dando um parâmetro do que ele viu ali pra deixar a pessoa ainda... Esse, nesse caso, é legal, porque tá deixando a pessoa com mais vontade de ver o negócio, não vai chegar e falar assim, ó, o cara morre no final. Morre tudo ruim. É, o negócio com os caras, mano, morre todo mundo. Aí já era, acabou com a brincadeira. Tudo bem que você não sabe como morrem, talvez você vá assistir pra saber como morrem, mas eu mesmo já não vou assistir esse filme, eu já não vou assistir pra não dar moral pros spoilers. Eu nem sei, eu só vi nego falando que morre, que não sei o quê, alguns falam, ó, se você não gosta de spoiler, não vejo vídeo. Não precisa falar isso. Se tiver escrito spoiler lá, eu já tô cegado, eu já tô fora. Então, esse é o vídeo falando mais ou menos do spoiler, eu não sei se você entendeu, mas a minha opinião do negócio do spoiler é essa, tá? E eu vou fazer um vídeo futuramente falando sobre o negócio de racismo, tá bom, galera? Esse negócio de racismo aí virou bagunça, esse daí. O cara não pode fazer uma homenagem, não pode pintar uma... Se o cara é branco, ele não pode pintar a cara de preto, porque ele já é racista. E tudo tem essas frescuras. Tem um negócio de racismo aí? Eu, olha, é que no meu canal não pode falar as coisas que ele fala nos outros canais, mas eu vou tentar abordar o racismo de um jeito que dá pra vocês entenderem qual que é a minha opinião, tá bom? Ok? O nosso vídeo chegou no final. Não faça spoiler. Se você faz spoiler nos seus vídeos, esse vídeo você pode ter certeza que eu não vou assistir. Olha, batendo no microfone, coisa aí, não. Não, né? Tá coisado? Então tá beleza. Minha camisa. Vai nisso, tem que ir. Ficou pronta a camisa do Jovi, que eu vou mandar a camisa do Jovi, com certeza, para o Rio de Janeiro. Então nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Vejam os nossos outros vídeos. Se inscrevam no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, enfim. Tem uns cartão aí de uns canais aí. Eu acho que agora deve estar passando um vídeo meu aqui, outro vídeo aqui, sei lá. Eu não sei se é um vídeo aqui, outro vídeo aqui, ou se é um canal aqui, um canal aqui, ou se é um vídeo aqui, um vídeo aqui, um canal aqui, um canal aqui. Vai ter gente aí na tela. Ok? E nós vamos embora. É o som de... Eu não sei. Ah, vambora. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri